Música Emergency on Love Zero está no ar e no programa de hoje estaremos recebendo três profissionais do sexo feminino que conquistaram seus espaços e brilham em suas profissões. Essa é a nossa homenagem a todas vocês, belas que também são feras. Afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Governador Geraldo Alckmin assina decreto que amplia o serviço prestado pelo Grau, Grupo de Atendimento e Resgate às Urgências. Em Mariporã, a Escola Superior de Bombeiros promove o primeiro de ato rústico. E os quadros Polícia Militar em Ação e Dicas de Segurança. Emergência on Love Zero começa agora. Olá, Emergência on Love Zero está mais uma vez com você e nós queremos agradecer a sua companhia no programa de hoje. Lembrando que o nosso compromisso é sempre com você. O programa Emergência on Love Zero está disponibilizado também pelo nosso site semanalmente. Anote o endereço www.policiamilitar.sp.gov.br. Basta clicar no link e assistir. Para enviar a sua sugestão, mande um e-mail com o nome e cidade onde reside dizendo Eu assisto o programa Emergência on Love Zero. A sua participação é muito importante para nós. Anote também então o nosso endereço eletrônico para a sua sugestão. Emergência on Love Zero arroba policiamilitar.sp.gov.br. Venha ser o nosso parceiro. O dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mais que uma data referencia a conquista das mulheres a partir das operárias de uma fábrica de tecidos que iniciaram um movimento de greve em Nova Iorque no ano de 1857. Elas reivindicavam melhores condições de trabalho e ao serem reprimidas sem razão por esse movimento cerca de 130 tecelãs foram mortas carbonizadas dentro da fábrica onde trabalhavam. A partir daí o mundo teve a sua atenção voltada para as reivindicações femininas. Atualmente, nos países mais desenvolvidos, não se fala mais em movimentos grevistas ou violência, mas em conferências e encontros. Encontros que objetivam discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir o preconceito e a desvalorização das mulheres. E o programa Emergência on Love Zero de hoje, o Energias Mulheres. E para isso fizemos questão de convidar três representantes policiais. Uma representante mulher da polícia militar, uma delegada de polícia e uma integrante da polícia técnico-científica, uma perita criminal. Nós vamos conversar agora, nesse primeiro momento, com a doutora Bárbara Lisboa Travasso, que trabalha na Secretaria de Segurança Pública e assessora do nosso secretário. Doutora, muito obrigado pela presença. Já falamos fora do ar, mas é um prazer receber a senhora aqui pela primeira vez no nosso programa. Obrigada, capitão Vladimir. O prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade e desejar uma boa tarde, não sei se o programa é gravado ou não, a todos e a todas que estiverem assistindo. Estamos aqui para contribuir. Muito obrigado. O programa é ao vivo para toda a cidade de São Paulo, enfim. Mas, doutora, como a senhora optou por ingressar na Polícia Civil? É, então, essa é uma... é sempre uma pergunta muito interessante para quem é delegada de polícia, né? E agora que a gente está assistindo a novela das oito, a Ilô, que vem bombando nas redes sociais, eu sempre fico me perguntando por quê. Porque, na verdade, eu fiz direito na PUC e não me passava pela cabeça nem advogar e muito menos trabalhar na polícia. E, com o decorrer do tempo, acabei optando por um concurso, por uma carreira pública, pela estabilidade, e acabei prestando o concurso para a polícia. E eu brincava que era de brincadeira. Mas o meu irmão, que é um geógrafo muito vivido, com uma experiência de vida muito boa, ele fala, nada por acaso, quando a gente brincava, você nunca foi bandido, você sempre foi policial. Quando a gente brincava de forte a parte, você não queria ser nenhum dos índios. E eu cuido de índio, você é policial. E Freud diz que nada por acaso, que não existem coincidências. Então, eu acho que existe uma busca pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é justo. E para ajudar essas pessoas. Então, eu acho que é por isso que as pessoas ingressam na carreira policial, seja da civil, seja da militar. Perfeito. E hoje a senhora está, como nós já falamos, na Secretaria de Segurança Pública, assessora do secretário. Mas antes desse momento, onde a senhora trabalhou? Qual foi o cenário que a senhora encontrou quando chegou nos primeiros momentos do exercício da profissão? Então, eu tive a sorte de ir trabalhar num lugar que todo mundo tem uma impressão muito traumatizada, por conta do caso da favela naval, que é de Adema. Mas foi um prazer trabalhar naquela cidade. Eu trabalhei dois anos no plantão, em que eu peguei ocorrências de todos os tipos, obviamente. Homicídios, briga de gangues, entrar em favela. E depois trabalhei três anos como titular da Delegacia da Mulher. Onde eu fiz um trabalho que, particularmente, foi muito gratificante. Porque eu trabalhei com muitos casos de violência doméstica. E aí a gente discute todo o protagonismo da mulher, a questão dela poder trabalhar fora, a questão dela ter vaga na creche, dela ter o apoio familiar. Mas também trabalhei com muitos casos de pedofilia e de abuso sexual, seja da mulher adulta, seja da criança. E o que a gente percebe é que o sexo feminino, ele ainda precisa muito, mas muito de ajuda do Estado. E eu acho que hoje é um dia que todo mundo fala de delegada, fala da polícia militar, fala das juízas, mas a gente precisa pensar nas nossas mulheres enquanto crianças. E nos nossos meninos enquanto crianças. Porque enquanto a gente não educar eles, a gente ainda vai ter uma cultura e uma sociedade machista com uma divisão muito grande, principalmente nas regiões mais pobres e mais carentes, de que o homem foi feito para trabalhar e a mulher é quem tem que cuidar dos filhos, é quem tem que cuidar da casa. E essa obrigação já está na nossa Constituição Federal, é de todo mundo, é da família, é do homem e é da mulher. Com certeza. Bem, a senhora citou o fato de trabalhar na Delegacia da Mulher, certamente ali encontrou um mundo bem adverso, um contraste muito grande daquilo que por vezes nós vemos nas televisões, aquilo que por vezes nós vemos numa sociedade que não entende, às vezes, um submundo, que nós policiais vivemos e enxergamos bem de perto isso. E como é que foi conviver, de certa forma, a senhora como sendo uma mulher e vivenciando esses problemas, por exemplo, da violência feminina, questão da pedofilia com crianças praticamente muito bebês, às vezes até, como é que a senhora lidou com essa questão toda? Eu costumava dividir, na verdade, o meu trabalho em duas partes. Uma questão é a violência doméstica e a outra coisa é a violência, no caso sexual, da pedofilia. E eu acho que ambas são grupos vulneráveis e é isso que mais me encanta no direito. Mas elas têm características muito diversas. Então, quando a gente discute violência doméstica, o preconceito que todo mundo tem, e eu já me incluí dentre essas pessoas, é a de que a mulher não sai dessa relação porque ela não quer, porque ela tem preguiça de trabalhar e isso não é verdade. E eu só vou fazer um comentário. Eu tive uma mulher com sete filhos, separada, trabalhadora, com pensão na justiça, tudo certo. Quem aluga a casa para uma mulher que tem sete filhos? Porque não se alugam casas para essas mulheres. A gente teve que interferir com a igreja para conseguir um aluguel. Então, como a gente pode falar que ela tem independência para sair de um lar que ela é vítima de violência? Ela não tem independência. E no caso do abuso sexual, eu acho que existe um apelo que a gente tem que fazer muito grande no sentido de que é problema nosso, sim. Eu me lembro de discutir isso nas redes de violência sexual de diadema com a prefeitura, com saúde, programa de saúde da família. A gente tem que entender que é um problema de cada um de nós, que todos nós temos a obrigação de denunciar. Ah, mas eu só tenho uma suspeita. Mas, às vezes, uma suspeita sai em uma investigação e sai em uma prisão e saem em vários outros casos. Com certeza. E eu acho que a função do delegado, da delegada, no meu caso específico, ela é maravilhosa porque ela não faz só o trabalho de investigação e de punição. Ela faz o trabalho de acolhimento e de cuidado. E quando a gente é vítima de um crime grave, o que a gente mais precisa é de acolhimento. Ok. Bem, doutora, eu vou interromper um pouquinho a conversa com a senhora. Nós vamos continuar falando sobre a profissão, sobre essa impressão que a senhora tem acerca da própria missão. Eu digo até uma missão que parece-me que a senhora tem. E eu vou chamar um grupo de oficiais da Polícia Militar que está aqui do outro lado do prédio da Câmara. Eles estão frequentando o curso de comunicação social da Polícia Militar. E quem vai nos apresentar esses oficiais, esse grupo, é o Tenente Eduardo Barbosa, que está com eles neste recinto. Vamos ver, né? Vamos com você, Eduardo. Capitão, estamos aqui com 30 oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São oficiais da capital, do interior, de todo o Estado, que estão fazendo aqui o curso de comunicação social. Um curso que a Polícia Militar oferece, visando treinar e aprimorar os conhecimentos dos oficiais. Visando também a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, para que seus membros tenham uma melhor comunicação com o público que vai comparecer ao nosso Estado, que vai participar desses eventos. Ok, muito obrigado. Então, como nós podemos ver, são 31 oficiais e a Copa do Mundo se avizinha, como ele mesmo disse, outros eventos internacionais. Eu acredito que a Polícia Civil também, a própria Segurança Pública, está sendo aí, ou está se preparando para esse evento. Não é, doutora? Sim. Na verdade, na Polícia Civil, existe uma série de cursos que estão sendo organizados e proferidos para os policiais que vão lidar com a questão do atendimento ao público, do público diferenciado, por religião, por cultura, por linguagem, né? Porque a gente sabe que vão vir, quando a gente olha, eu até fui olhar o álbum da Copa, da última Copa, a gente tem que ver que vão vir especialmente público daqueles países. Sim. E do que a gente pode chamar da América e América Latina, né? Então, a gente está tendo uma série de cursos, até para saber como lidar com cada dificuldade, com cada cultura. A Secretaria também tem um grupo da Copa que está trabalhando com várias secretarias integradas, um trabalho do governador muito bom e muito sério. E eu acho que existe a Secretaria Nacional de Grandes Eventos, né? Mas o que eu acho que é mais importante de tudo é a gente sempre pensar em como acolher essas pessoas que vão estar num país estranho e diante de uma diversidade que, para um cidadão comum, já é muito difícil imaginar que eles estarão mais surajinizados ainda. Perfeito. Bem, doutora, voltando a falar do nosso tema principal. Bom, atualmente, e há algum tempo já, discute-se muito a questão da conquista das mulheres e o papel da mulher na sociedade. Evidentemente que nós temos algumas expoentes. Hoje, por exemplo, o Brasil já tem uma mulher na presidência da República. Nós vemos tantas outras que são referências femininas, mas fala-se muito do investimento ou até na conquista profissional. A senhora mesmo, há pouco, falou de uma situação muito difícil. A mulher ainda, ela sofre um certo problema de violência e, de repente, há medo em denunciar. E eu gostaria de enfatizar essa violência. As pessoas que estão próximas ou as próprias mulheres que são vitimadas por essa violência doméstica, principalmente, elas ainda têm muito receio de ir a uma delegacia de polícia, delegacia especializada, para denunciar? Eu acredito que a delegacia da mulher é a delegacia pioneira aqui no Estado de São Paulo e ela, justamente, ela vem porque é um momento de acolhimento. Então, nas delegacias da mulher, eu acho que o atendimento é sempre excelente. Claro que a gente pode falar, ah, mas não foi exatamente tudo o que eu esperava, mas é porque a violência é sofrida durante 20 anos, muitas vezes não vai ser recuperada e reconquistada num átimo de 15 minutos ou 20 minutos. Agora, a questão da gente ter uma presidenta mulher, da gente ter delegadas mulheres e de que se há um dia a gente ter uma delegada geral de polícia mulher, com certeza ela é muito importante como exemplo. E eu digo isso porque eu me lembro sempre de uma menininha que foi vítima de um caso bem grave de abuso sexual e que deu tudo certo, teve julgamento, ela foi, enfim, tudo tranquilo. E ela me convidou para ser madrinha dela na escola, ela é surda muda, no ano passado. E ela falou no discurso dela que ela gostaria de ser como eu. Ela não gostaria de ser como eu, ela gostaria de poder ajudar as pessoas que precisam. E com relação à presidenta, eu sempre gosto de enfatizar que quando eu recebi o meu bolachão na Polícia Civil, estava escrito delegador de polícia. Delegador. Porque o cargo em si é de delegado. Sim, sim, sim. E aí quando vem a discussão da presidenta, ah, mas pode, não pode, português, desculpa. Hoje em dia a gente tem que ter muito claro que dignidade da pessoa é aquilo que a gente sente como digno. E eu sinto como digno que presidenta, delegada, polícia, técnico, científica, perita, porque não é perito. E eu brinco com os meus colegas, eu falo, o senhor gostaria de ser chamado de delegada? Tanto faz, porque não tanto faz. Sim, com certeza, com certeza. Falando nisso, a senhora pessoalmente já sofreu algum tipo de discriminação dentro da profissão? É, eu acho... Um preconceito, desculpe. Eu acho que a polícia civil, como todas as outras polícias, ela não veio de mate. Ela veio da nossa população. E a nossa população tem preconceitos. E não só com relação à mulher. Mas eu sofri um preconceito que eu costumo brincar, uma vez, numa fila de um ônibus, para comprar uma passagem, e ele entrou na minha frente, eu falei que ele estava furando a fila, e a resposta que eu tive foi, desculpa, meu bem. E eu respondi, eu não sou seu bem, não te conheço. É, bem se vê que a senhora é sapatã. Aí eu falei, é, bem se vê que o senhor vai para a delegacia. Pode chamar a polícia militar, porque a gente vai para a delegacia. E aí ele, não, mas eu não quis ofender, mas ofendeu. Mas ofendeu. E não vai me ofender. Então, a gente sofre preconceito todos os dias. Seja no ônibus, seja na escola. E cabe à mulher estudar, ter trabalho, ter direito à creche. E mais do que isso, ter acesso à informação de que ela tem o direito de ir numa delegacia e falar, isso eu não aceito. E quando eu falo da mulher, eu falo da mulher, do LGBT, da pessoa da comunidade negra, afrodescendente, enfim, a gente, o do idoso, a gente tem que pensar sempre. Eu me sinto bem sendo tratado assim? Se eu não sinto, eu tenho o direito de ir reclamar. Seja na Secretaria da Justiça, seja no boletim de ocorrência, seja numa comissão de direitos humanos. E como mulher, eu só posso dizer o seguinte, podem até me discriminar, mas eu não vou deixar. Ok, parabéns. Doutora Bárbara, eu vou chamar mais uma vez o link, porque o Tenente Eduardo, ele vai conversar com um dos alunos do curso de comunicação social. É com você, então, Tenente Eduardo. Capitão, eu vou conversar aqui com o Tenente Pivoto, que trabalha em Itaquera, um dos locais aí que vai ser, vai ter um estádio, sede da Copa. E ele vai nos contar um pouquinho mais sobre a importância desse curso. Pivoto, qual que é a importância desse curso, dessa experiência para os oficiais da Polícia Militar? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, uma boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. A importância da comunicação social na Polícia Militar, é justamente porque o policial militar, ele nunca fala por si só. Ele representa toda a corporação que tem mais de 180 anos e é uma das maiores forças policiais das Américas. Então, é importante nós, oficiais, instruir nossos policiais para justamente nesse contato com o público, seja no atendimento de ocorrência, seja na solicitação. E justamente nesse evento, que é um evento internacional, né? Internacional. Então, nós do 39º Batalhão, que vai ser a sede da Copa do Mundo, estamos aqui representando todos os nossos policiais lá para justamente instruí-los referente à comunicação social. Capitão, volta aí com o senhor no estúdio. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, nós já estamos praticamente, o tempo voa, doutora Bárbara. Nós estamos conversando com a doutora Bárbara Lisboa Travasso, que é uma das nossas convidadas de hoje, delegada de polícia, assessora ali junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, está sendo homenageada este Dia Internacional da Mulher pelo programa Emergência 190. Doutora, não há que se falar em competitividade, a senhora mesmo disse e trouxe algumas pessoas, quer dizer, o bem-estar social como um todo, de crianças, dos afrodescendentes, enfim. A senhora elencou tudo, uma categoria que nós poderíamos dizer os seres humanos, quer dizer, hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas o ideal é que todos os seres humanos tenham seus respectivos tratamentos de acordo com aquilo que representam e tudo mais. Eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo, muitas vezes mulheres subjugadas, mulheres que olham para o túnel e dizem, olha, para mim não tem jeito, eu não conseguiria ou não conseguirei jamais acender a algo melhor, a minha vida pessoal é uma droga. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para esta mulher, por favor. Eu sempre costumo falar daquele filme A Cor Púrpura, do Spielberg, em que a Upe Goldberg, ela não conseguia se livrar de um casamento opressivo, de violência, e no dia que ela descobre que seus filhos estão voltando, e que ela vai ter de novo uma família, ela consegue deixar um lado de violência. Pensem que só o amor constrói. Então, se a gente puder ser amado por uma pessoa, se a gente puder ter um mínimo de felicidade, a gente deve lutar por ela e não deixar que venham nos abater. Perfeito. Com toda a sensibilidade feminina, característica das mulheres, vale a pena ser mulher? Com certeza. Com certeza. Toda certeza. Ok. Doutora, nós gostaríamos de agradecer, e agradecemos a presença da senhora, que gentilmente compareceu aqui nesse momento muito especial do programa Emergência 90, e quero aqui deixar, a senhora que trabalha na Secretaria de Segurança Pública, o espaço que não é da Polícia Militar, mas é todos nós, do cidadão, e apenas nós temos aqui como vozes, dizendo aquilo que a população precisa, necessita ouvir na área de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científico, todos nós temos esse espaço aqui no programa Emergência 90, para quando a senhora desejar estar aqui. Ok? Ok. Eu que agradeço. Muito obrigada. E para não deixar somente nesse momento, nós gostaríamos de marcar esta homenagem, vou pedir para a Marta, a nossa policial Marta, que trabalha na nossa equipe, para entregar para a senhora um buquê de flores, com todo o carinho, da nossa equipe, e desejar aí toda felicidade e sorte do mundo para a senhora. Muito obrigado, doutora. Muito agradecido. Ok? Pode sentar. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos com mais uma convidada no segundo bloco, nesta nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E ainda nesta edição, você vai ver o governador Geraldo Alckmin assinou o decreto que amplia o serviço de resgate médico em São Paulo. Voltaremos em instantes. Fique conosco. Fique conosco.